300 policiais civis e 98 auditores fiscais participaram da operação Caixa Preta. Eles cumpriram 47 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. Foram desarticuladas duas quadrilhas acusadas de sonegação fiscal. A fraude acontecia da seguinte forma. Eles adulteravam o equipamento que emitia as notas fiscais. A impressora imprimia o cupom fiscal, mas os dados não eram repassados para a receita estadual. Segundo os técnicos, uma fraude muito especializada. O auditor chegando no estabelecimento, ele pegando o cupom fiscal, ele não tinha como identificar se aquilo era falso ou não. Então a fazenda quando vinha, capturava as informações dos arquivos eletrônicos do ECF e não conseguia mapear, não conseguia identificar isso. Então foi preciso o apoio da Degracia de Crimes contra a Ordem Tributária, que intensificou as investigações, levantou, mapeou os modos operantes e aí a gente pôde fazer essa operação. De acordo com a polícia, as investigações começaram há seis meses por meio de uma denúncia recebida pela Receita Estadual. Entre os presos estão quatro técnicos de informática, cinco empresários e dois servidores da Receita Estadual de Pernambuco. Comprovada a adulteração, comprovada a ilegalidade, todos eles responderão por fraude fiscal. Todos os comerciantes e empresários que tiveram suas máquinas apreendidas e não foram presos naquele momento é porque não havia prova concreta. Mas a partir do momento que vai ser realizada uma perícia, se tiver prova serão indiciados. Obrigado.